Durante os meses de fevereiro e março, o Sesc Consolação presta uma homenagem ao escritor João Ubaldo Ribeiro com a série Contextos Literários. Na programação, rodas de bate-papo, filmes, oficinas literárias, teatro e o lançamento do livro Ubaldo, ficção, confissão, disfarce e retrato. É uma biografia, como você mesmo diz, mas também é um estudo literário. Isso nasceu como um estudo literário porque tinha de ser. Porque, afinal, eu comecei a fazer um doutorado na PUC, estava em busca de um tema e o tema Ubaldo surgiu porque eu precisava quase que descomprimir um bocadinho aquele sujeito da minha cabeça. E eu pensei, pô, não há nada melhor do que isso, para eu resolver esse assunto na minha cabeça, do que eu olhar para o Ubaldo, para o titio, né? De uma forma um bocadinho mais crítica. Como é que ele era? Lá em casa, que eu morava com ele também, tinha escritório no segundo andar. Às vezes ele descia, contava alguma coisa, contava escrevendo alguma coisa, fulano fez não sei o quê, o personagem, não ele que escreveu. Ele falava, o que é absurdo! No diário do farol, me lembro muito bem, que ele falava, esse homem é louco! E como é que foi você organizar essas ilustrações em cada capítulo aqui? A Chica me apresentou essas ilustrações, a Chica e a editora falavam, Juva, tu tens essas ilustrações para distribuir pelo livro, a ideia é abrir os capítulos com essas ilustrações. Então eu procurei encontrar uma razão de ser para cada ilustração em cada capítulo. Aqui, o Vivo Povo Brasileiro foi talvez um dos mais interessantes, porque eu coloquei esse baiacu aqui, que é esse peixe que a gente coça a barriguinha dele e ele incha, né? Porque existe um trecho longo e belo do Vivo Povo Brasileiro em que o personagem conta como é que se faz para comer baiacu, como é que se cozinha o baiacu, né? Baiacu, eu morei em Itaparica também, até os sete anos, e a gente pescava muito, meu pai gostava de pescar. Sempre que ele pegava o baiacu, ele fingia que estava enchendo o baiacu, fazendo cosquinha na barriga. É uma lembrança muito forte também. Os chinelos, eu estou provavelmente na parte íntima do livro, já, em que eu estou abordando o baldo de uma forma mais íntima, com os e-mails e tudo mais, que é justamente ele em casa, né? A esfera privada. Meu pai chegou até a fazer comercial dos havaianos, eu acho. Ele só andava de havaiana. Ele não ia na academia, na BL, porque tinha que botar sapato. Disseminar a obra do baldo, talvez marcar a importância que o baldo tem na literatura, como um escritor que sempre olhou para a literatura de uma forma não solene. Ele olhava para a literatura como entretenimento, ele era capaz de escrever literatura de todos os tipos, ele não era um sujeito, apesar de defender a leitura de clássicos antes de mais nada, ele não era um sujeito, com relação à literatura que fazia, um sujeito canônico. Muito pelo contrário, ele era uma pessoa extremamente liberal com relação àquilo que ele próprio escrevia.